A CIDADE DE SONHOS Tem de ti este filho orgulho És pequena mas sabe em crescer Tem estofônimo bem escolhido Doi a mira de inspirações mil Moras neste meu peito que te ama Vives no coração do Brasil Ó cidade de passado e glória Que pulsantes tão vivos ainda Mesmo jovem tu levas contigo Na bagagem história tão linda Desses juntos personagens nobres Que exultantes te viram nascer Tens talentos, poetas, artistas Doi a mira de valores mil Moras neste meu peito que te ama Vives no coração do Brasil Bela terra de chuva abundante Bem cuidada, muito fértil, garrida Sempre vivas orquídeas, canelhas Entre outras colorindo a vida As crianças e os jovens da escola Aprendendo o futuro plantar Nossos pássaros lindos voando Goianira, que céu cor de anil Moras neste meu peito que te ama Vives no coração do Brasil Goianira, feliz Goianira Quantas boas lembranças na mente As serestas nas noites na rua Até a lua sorria contente As brilhantes pepitas de ovário Nessas rosas de olor singular Tudo é obra do artista supremo Goianira, sublime e gentil Moras neste meu peito que te ama Vives no coração do Brasil Goianira, sublime e gentil 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 Ajuda uma reciprocária Apoio, sublime e gentil Poete, sublime e gentil Obrigado.